Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo Então desce aqui embaixo e arrebenta o botão de gostei, beleza? E comenta aqui embaixo, galerinha, o que que vocês acharam dessa skin, mano? Eu achei que ficou muito da hora, velho, sério Eu achei que ficou muito da hora pra essa saga que vai chegar, tá ligado? Dos outros sucos e tudo mais, eu achei que ficou muito da hora Então vai aqui embaixo e dá uma nota pra essa skin, velho E se vocês deixarem muito like, mas muito like mesmo Eu libero essa skin pra vocês usarem, beleza? Mas a gente tem que bater o recorde de likes nesse vídeo Então manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, beleza? E galerinha, se esse vídeo quiser bater muito like Eu tô pensando em fazer um episódio especial de meia hora Ou talvez de uma hora Então comenta aqui embaixo se vocês querem ou não, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Ai, como é bom, né tio Sasuke? Né? Esse poder aqui é inimaginável Ai, é muito bom pensar que eu sou o ser mais forte desse mundo agora Não, pera Eu sou o ser mais forte Você? Lógico Você é o ser mais forte? Sim Eu sou o ser mais forte desse mundo? Não, eu sou o ser mais forte do mundo Você tá falando que você é o mais forte? Eu tô falando que eu sou o mais forte Sasuke Tá, a gente não pode perder a cabeça É, a gente tem que... Vamos fazer uma promessa aqui um pro outro, tio Sasuke Vamos fazer o seguinte Nós dois somos os mais fortes do mundo Tá, pode ser Mas vamos fazer uma promessa aqui agora O quê? Bom, você sabe que esse poder pode tomar a gente qualquer hora, né? Aham Vamos fazer uma promessa um pro outro Se eu perder a cabeça, você me controla E se você perder a cabeça, eu te controlo, tá bom? Beleza, ok, tudo bem A gente não pode deixar isso daqui tomar conta da gente E tio Sasuke Me dá um pouquinho do seu chakra Por quê? Pronto E agora um pouquinho pra você, pronto Por que você fez isso? Isso vai ajudar no controle um do outro Bom, eu espero que isso ajude Eu só tô com medo de uma coisa, tio Sasuke O quê? Como que as pessoas vão reagir a isso? Meu Deus Pera, calma Aqueles aparelhos que quando a gente entra na vila Pita Tá, fala de novo O que que é? Como que as pessoas vão reagir com a gente, sabe? A gente tá diferente Relaxa Eu sei que você consegue falar pras pessoas o que aconteceu Ai meu Deus Você sempre joga a responsabilidade pra cima de mim, né? Você é o... Você é o Hokage Ai, eu sei que eu sou o Hokage Eu vou tentar convencer ele Sei lá o que eu vou falar Lógico, tá Vamos indo, vamos indo Vamos lá pra... Tio Sasuke O quê? Olha pra cima Será que o Saruto tá bem? É a impressão minha ou voltou ao normal, céu? Eu acho que voltou ao normal, tio Sasuke Mas por quê? Ai meu Deus, eu tenho uma ideia O quê? Bom, eu conversei com o Saruto um pouco mais cedo hoje O que aconteceu? Ele tava treinando o Hinegan enquanto ele tava... O Hinegan não, o Taiseiga enquanto ele tava com a barreira Enquanto ele tava com a barreira? É Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Cadê esse garoto? Cadê ele? Eu não tô sentindo muito bem o chakra dele Eu também não Cadê esse garoto? Cadê esse garoto? Saruto, por que que você foi? O que que foi? O que que você tá olhando? Oi papai Olá Irmãozinho O quê? Tati É, eu sei que você tava me olhando com uma cara meio estranha, né? Calma, tio Sasuke, calma Não precisa perder a cabeça agora, calma Calma, calma, calma Eu falei que o meu irmãozinho tava vivo? Calma, calma Deixa eu respirar um pouquinho da fora Pera só um pouco Calma, tio Sasuke, calma, 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 calma Boruto, Boruto Oi Vem falar comigo Tá É um choque pra ele, eu sei disso Porque eu tenho algumas lembranças ainda no meu passado Entende? Você lembra o que o Itachi verdadeiro fazia? Sim Ninguém sabe, mas existia algumas coisas do Itachi ainda que estavam por aí Pegaram os últimos chakras dele e colocaram em mim Entendeu? As lembranças Então por isso que você parece tanto com ele, né? Sim, eu chamei até de irmãozinho ele Mas ele está emocionado Chamei ele aqui dentro de novo Tá, deixa eu ver se ele tá bem Um minutinho Tio Sasuke Não, Itachi Tio Sasuke, calma O que? Você não pode ficar assim agora Você tem que saber que ele não é o Itachi verdadeiro Ele é apenas... Eu sei, mas a cara é igual Eu sei que é igual, tio Sasuke Só que é complicado, é complicado Mas tenta, sei lá, pensar numa... Sei lá, você pode conversar com seu irmão de novo, digamos Que tal eu... Eu falar que eu não sou o seu irmão Eu sou os... Sou o seu filho então, praticamente Não, não Isso não Ia ser estranho pra mim Ia ser totalmente estranho pra mim Isso Não dá Ah, tá bom Bom, em vez de você falar que ele é... Você é filho dele Por que você não fala pra gente como que vocês foram criados? É, verdade Vamos esquecer isso Eu vou tentar não lembrar disso, ok Vai, fala pra nós O que que aconteceu? Ok, eu vou falar Falha pra eles Que foi aquele carinha louco Inicialmente Existem coisas que vocês não sabem na vida Cientistas ocultos Ninjas ocultos Até facções que são contra os Hokages Vocês já sabem Mais um pouco sobre as facções que são contra você, né Hokage? Sim, já vieram falar comigo Já vieram me ameaçar Você lembra aquele antigo grupo do Danzo? Você deve ter estudado sobre isso Antigo grupo do Danzo? Sim Eu e o tio Sasuke eliminamos todos eles É, mas existem ainda pequenos grupos que apanhavam ele E junto disso, existem Por que você acha que esse grupo é contra os Hokages? Você acha mesmo que essa ideia surgiu do nada? Então é desde a época do Danzo, isso tudo tá acontecendo? Isso, mas tem um dedo do Zetsu aí O quê? O dedo do Zetsu está aí Pera, você tá falando que você foi criado pelo Zetsu? Não, foi criado pelo Zetsu Mas a pessoa que me criou está sendo controlada por ele Não controlada mentalmente, mas Digamos que o Zetsu é o chefe de tudo Isso explica muita coisa, Boruto O que? Então é por isso que aquele cientista é tão forte Por isso que ele tem tantas armas boas Porque ele tá com o Zetsu, ele tá do lado do Zetsu O Zetsu colhe tudo pra ele Até as... Até... Até as células daquelas... Daquelas coisas que vieram fora do planeta Então quer dizer que... Por isso que ele consegue fazer o Itachi Consegue fazer um clone seu praticamente Sim Que deve ser um Zetsu ali Só que... Sabe? Só o Zetsu branco Sem vida Ai meu Deus Será que eles conseguiram fazer outras pessoas também? Não sei, calma Vem cá que eu preciso falar uma coisa mais importante pra vocês Mais importante do que isso? Além de a gente Eu e o pequeno Sasuke aí Aham Temos uma coisa pior para falar pra vocês Ah... O que? Mais pra frente Daqui uma semana mais ou menos Irão aparecer Dois guerreiros Dois guerreiros? Sim Tá... Dois ninjas E esses dois ninjas São cópias de Naruto Ah... O que? E Minato Minato Namikaze e Naruto Uzumaki Isso mesmo O que? Eles tão... Os cientistas Tão tentando fazer o antigo poder que derrotou A Kaguya Você conhece, né? Você Eles tão querendo fazer Antiga aliança Antiga dupla O meu pai E o meu avô Que eu nunca conheci Calma, calma, calma Calma Imaginam que o meu pai vai pensar Quando vê o pai dele E um clone dele O pior é É alertar o Naruto sobre isso A gente vai ter que conversar com o meu pai Tio Sasuke Se o Naruto vê o Minato Ele pode enlouquecer Eu não sei o que meu pai pode fazer Se ele vê o pai dele E pera Eles são cópias idênticas do meu pai e do meu avô? Idênticas É diferente da gente Quanto o Sasuke e pequeno Eles pegaram lembranças dele mais jovem E eu Como o último suspiro Que apareceu aqui nesse mundo Eles são diferentes Tá Eles conseguiram células de todas as lembranças De até hoje Tá Mas Digamos que eles conseguem Controlar você E o pequeno Sasuke Ou não? Bom Eu Tenho um genjutsu poderoso Você sabe disso Então Eu consegui me livrar disso Automaticamente O seu irmão consegue fazer coisas absurdas Até por um clone Tio Sasuke Eu sei Ele é o Itachi Você tem que saber disso Ele é um gênio mesmo Sim Se não fosse pela fraqueza Do mangue kill dele Ele seria muito mais forte do que eu O seu mangue kill É dele, não é? É Digamos que sim Mas parece que eles conseguem reproduzir vários Né? Dojutsu Tá Tudo bem Então eu vou então Tentar encontrar meu pai E vocês ficam aqui por enquanto Não apareçam Pra ninguém Porque vai ser muito estranho Um Itachi aparecendo aqui na vila do nada Ok Tchau Amigo Tchau Itachi Sasuke Vem aqui Ai Isso é muito pra mim Isso é pior do que eu imaginava Você tem noção disso Eles queriam jogar sujo com a gente Você sabe disso Tudo culpa daquele Zetsu Tudo culpa daquele Zetsu Tudo culpa Você percebeu que eles queriam Imagina Se ele viria contra mim O que aconteceria comigo? Eu não ia conseguir aguentar É Eu acho que você é mais forte do que ele agora Mas As suas emoções De não deixar Né? Né? Eu ia perder a cabeça Com certeza Ia fazer Besteira Acabaria indo pro lado dele Bom Já que O Itachi E Sua cópia pequena Conseguiram sair graças ao Itachi Você sabe que O meu pai E o Minato Não são tão bons Ninguém em Jutsu Contou É Com certeza Estão controlados Então vamos tentar Chame o meu pai agora E contar pra ele Já vai Se você ver alguém Você conhece né O rosto pelo menos do Minato né? Ele é bem parecido com Meu pai Eu já vi fotos dele em casa Sim Mas o cabelo é maior Você sabe É E o meu avô Digamos que Uma das habilidades dele Era se teletransportar Com uma kunai Não era Alguma coisa do tipo E ele não tem riscos na cara Não tem riscos na cara? Não Tá E Só uma coisa O que? Se o Itachi Vem com o Sharingan Sim É isso mesmo A besta Será que eles vão vir Os dois com a besta? Eu acho que sim Ai meu Deus Eu não duvido em nada Desse cientista É pior do que eu imaginava Tem os outros Otsukis cientistas agora Tio Sasuke Será que agora Existem bestas falsas também? Ai meu Deus do céu Quanta coisa acontecendo No mesmo tempo Ai meu Deus do céu Isso é pior do que eu imaginava O que? Papai O que? Me ajude O Saruto 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 Eles Eles chegaram Como assim? Os outros Otsukis Passaram Sério? Barreira De novo esse alarme? É quando a gente entrou aqui De novo Eles entraram Eles entraram Tudo culpa minha Eu não fui forte o suficiente Calma Calma Saruto Você fez o melhor que pôde Mas agora você tem que descansar Entendeu? Deixa que eu e o seu pai Resolvemos isso Por que que vocês estão tão diferentes? Nossa força mudou Sinta nosso chakra dentro O seu Sua força natural Meu Deus Eu também quero isso Ai meu Deus Infelizmente Saruto Eu acho que não vai ser possível pra você Por que? O que que você acha Boruto? Bom Primeiro é melhor você se recuperar filho Depois a gente conversa Porque a gente tem muita coisa Pra conversar com você também Bom A gente vai precisar Reúne todo mundo agora Eu Vocês Madarama A Naomi Não é bom a gente avisar pra ele também? A gente avisa ele daqui a pouco Sobre aquelas coisas? Sim A gente vai ter que reunir todo mundo E fazer alguma coisa Tio Sasuke Vamos fazer uma reunião Em casa daqui a pouco Tá bom? Uhum Ok Vocês podem me dar um pouquinho de chakra? Ah é lógico que eu vou te dar chakra Vai Ah Gente O que? A gente tem poucos dias Até eles chegarem na vila Droga Droga Me parece aquela vez que chegou aquele monstro Eu acho que é até pior que o Sasuke Porque agora Lógico Porque essas pessoas tem pensamentos São igual o Momoshiki Ou pior que o Momoshiki Bom A gente tem que estar preparado né? Então vamos começar a fazer tudo que está no nosso alcance Porque agora do Sasuke A gente está no mesmo nível Ou até mais forte do que eles O pior é que pode ter gente querendo trair você Então A gente vai ter que saber certinho Em quem confiar É Vamos lá Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá